Vou fazer uma speedrun desse jogo só por desencargo de consciência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se sai alguma coisa. 3, 2, 1, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa primeira fase aqui é bem straightforward. Boa parte dela você vai só desviando dos inimigos. Porque boa parte deles não vão te oferecer nenhum perigo assim. Uh. Essa foi por pouco. Poderia ter dado uma boncada ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdi um tempinho mas não vai prejudicar muito. O jogo não é baseado no огбы global. Por exemplo, aqui se eu errar e perder um ciclo, ele não influencia no ciclo da outra tela. Então é bem tranquilo de se fazer as coisas. O fator determinante em speedrun desse jogo é basicamente o... Tem um boss bem rápido. Acho que tão bom quanto o da minha run na Bring'em Over. Ah, e o RNG do boss não me atrapalhou. O que compensou o fato de eu ter... dado aquela boncadinha. Nossa, esse aqui foi um ordenador. Aliás, é... Esse jogo aqui, pelo menos, eu não sei se na categoria da Recodo é possível fazer. Mas é possível fazer uns screen wraps pela tela. Algumas partes, tipo... Nas escadas que você pode atravessar as salas. Sem ter que passar por elas. Eu sei que o WR de Gunvolt, o cara conseguiu fazer o Zip nas três escadas na fase do... Acho que da Tower. Fiquei impressionado, cara. Até aqui, quando você somente a boncadinha, foi uma fase acima da média pra mim. Esse segundo boss, ele é o mais fácil de se fazer. Porque você pode manipular a movimentação dele em... Talvez... boa. Ele não atrapalhou. Acho que é muito longe, ó. Assim, RTA não é muito bom que você mate ele quando ele tá fazendo esse negócio tipo Pac-Man, mas... IGT não tem problema, não. Porque o que conta no split IGT é o... É o último hit do... Negócio, então... Quanto antes você acertar, melhor. E foi uma luta quase boa a posição daquela... ... ... ... A gente não consegue tirar essa porra do... Essa porra do... do embate dormitão da cabeça, cara. Ainda não, não. Vamos lá. Agora eu já sei como é fazer a... Aqui uma mais otimizada para ela. Você tem que ficar flutuando para acertar ele no alto. Bora lá, agora eu só preciso fazer... Eu sei que eu perdi um pouquinho de tempo aqui, mas... Boa. 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 Agora esse aqui eu venho racho, esse aqui eu venho racho, bora. Eu venho racho, bora. Ok, foi ok, foi ok. Babacou um pouco, mas não muito. Agora é só essa vadia aqui não babacar. E aí? 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 1.2 minutos, 1.3 minutos, 2.06.14 minutos, 2.17.07 minutos, 1.55.6. E ela é PB, mas mas porém entretanto contudo, todavia, 54.07. Podia ter sido sub-9 fácil... Fácil podia ter sido sub-9.